Pessoal, vamos lá, exclusividade aqui na Peretucar Aqui é uma multimídia de 7 polegadas, tá? Foi adaptada na moldura original, com acabamento original Aqui é uma Touareg 2012 Esse carro aqui deu pau no módulo original dela Então ele utilizou o som, tá? O cliente queria colocar algo mais moderno também, tá? Então fizemos aí umas adaptações Pra poder funcionar tudo certinho O som, o módulo de som foi substituído por um amplificador Quatro canais, tá? A multimídia original foi substituída por essa multimídia De 7 polegadas com CarPlay Tá funcionando todos os comandos de volante perfeitamente Tá? Passa faixa, volta faixa, volume, certo? Vou mostrar aqui pra vocês também Funcionando o som Quem tem nome de peso, né? Com um elenco como Marisa Hort Ela tem um som bem bacana Só não vou mostrar no CarPlay pra vocês Porque senão vai cortar o vídeo, tá? Algo bem legal também Esses botões não ficaram funcionais Porém, adaptamos a iluminação dele E ela tá funcionando juntamente com o original, tá? Diminuiu o brilho junto com o original Como vocês podem ver Aumenta o brilho Diminuiu o brilho, aumenta o brilho E o carro não perdeu as funções do computador de bordo Aqui na... No próprio... No próprio computador de bordo do carro Tá? Então manteve tudo certinho Certo, pessoal? É isso aí Você que precisa de uma adaptação como essa Precisa fazer funcionar aí um sonzinho na sua tuaregue Tá? Aqui nós hoje somos os únicos que conseguimos Fazer essa adaptação nos carros Aqui a gente usou uma interface por enquanto Mas nas próximas vezes aí Vamos tentar fazer com a caixinha cambox Pra... As funções do computador de bordo Passar na multimídia Ah, lembrando também Câmera de réu original Engatou É que o porta-mola tá aberto Ela entra Desengatou Ela sai Certo, pessoal? É isso aí Você que precisa de uma adaptação como essa Corre aqui pra gente Corre pra Peretocar Valeu